A CIDADE NO BRASIL Viagem medieval aqui em Santa Maria da Feira Espero que gostem, são neste momento oito e meia da noite ou coisa assim Espero que gostem e vamos lá para a viagem medieval aqui em Santa Maria da Feira Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 O que? Vais participar? Vais participar? Calma-me o cabelo. Tá, vou participar. Vamos a ver o cabelo. Estás a partir, não? O que é isso? Mas tu és um paciente! Fake ass, Tiago! São que horas? Que horas é que são? A mesma altura que sou eu que vi ao McDonald's a pé? Só vai às 11h30, não são? É, só às 11h30 Eu também vi Ou vi as de tua casa? Vi as de tua casa a pé? Não, o que? O que? O que? O Joni tem o pior Big Mac de sempre Isso é Big Mac? Não, é o Big Tasty O pior Big Tasty sempre O que? O que? Que coisa caz fora Vamos atacar! Vou chegar agora a casa só neste momento... Não dá para ver mas é uma hora da manhã Pronto, como vocês viram uma da manhã Cheguei agora na casinha Estou cansado E hoje, pronto, ontem eu lejei-me na perna e hoje estou um bocado mal Mas não me dói quase nada mesmo, ou mesmo nada Depende Mas pronto, espero que não dê para gravar assim muito Mas espero que tenham gostado na mesma Se não se esqueçam como é que a lecção é ir ao vídeo para apoiar a série Série, pronto, série de vlogs E agora o próximo vídeo deve ser de Pokémon Go Para não meter outra vez um vídeo de Pokémon Go E espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixem aí o vosso apoio que eu tanto gosto de receber E se quiserem vou continuar a 3 a mais Pronto, da minha parte hoje é tudo Fiquem bem e até amanhã e fui! Tchau, tchau, tchau!